Olá, eu sou o Kiel. E eu sou a Laura. Tente não rir, o passeio de bote deu foi ruim. Melhores memes de 2023 do Instagram e o WhatsApp. Do comédio do Banana. Sente de vontade de fazer o passeio de bote. Banano. Banano. O Banano. O Senhor Colosso. O Banano. Sente de vontade de fazer o passeio de bote. Também. Lembrando que o canal comédio do Banano não é monetizado, galera. Então se puder seguir lá no Facebook ou Instagram dele lá, já ajuda muito, beleza? Beleza? Beleza. Quando eu tento ser abertureiro? Já avisei que vai dar merda aí. Ô, se cobre. Foi, foi o cinegrafista, velho. Já avisei que vai dar merda, velho. Foi o cinegrafista, zicano. Ah, parecia chique, né, bebê? Eu vou achar por muitos com sovelha. Nossa, o Menecio era caro em junho. Caralho, é muito bravo. Essa finta é inédita. Oxi. Calma, foi muito rápido. Ah, porra. É um braço que já agitiou. Você é burro? Medite, meu parceiro. É nóis, tá? É um patinho. Ah, você já pagou, pô. Não, isso aqui é pra você, pai. É nada. É daquele jeito. Ah, é bom que eu não preciso comer os lanches dos clientes hoje. Boa noite. Então tá. Posso, posso, posso. Oi. Sabe onde fica o posse piranga? Não tem posse piranga aqui. Verdade. Você conhece o nome da Fabiano? Conhece. Aqui em cima. Quer nada. Não, não, não. Não, não. No meio da chuva, gente. Oh! Eita! Pô, mano. Fui mijar aqui nesse banheiro aqui, mano. Suave aqui no Mictora aqui, né, mano? Da hora legal, mano. Eu peguei o... Olha o que tá escrito aqui na parede, mano. Pô, achei o bico. Mijei pra tudo que eu tô helado aqui no chão inteiro, mano. Aí é foda, né, população? Minha mãe quase infartou quando eu me vesti de ponta cabeça. KKKKK. Um demônio. Olha o Luane. O que é o senhor? Olha o senhor Bate. Como é que você se sente sendo a única pessoa dessas que estavam correndo que conseguiu entrar pra fazer esse Enem? Bom, na verdade, eu vi esse pessoal tudo correndo, aí eu comecei a correr também junto com eles. Mas eu não sabia o que era na verdade, eu pensei que fosse até promoção, né? Aí eu comecei a correr e quando eu cheguei aqui, a mulher me disse que era o Enem. Aqui é a ração. Aqui é muito a ração. Porra, vagabunda! Vai, Samuel, 160, 160, 160, hein? 160 é o quê? Vai! Ele morreu. Trente para saber se sua namorada é tóxica. Se ela não abaixa nenhum dedo, ela é tóxica. Já avisei que vai dar merda isso. Número 1, ela deixa pra você dormir com a sua ex? Pum! Número 2, ela te convida pra fazer homenagem com as amigas? Pum! Número 3. Tóxica! Ava! Eu tô vivendo um relacionamento abusivo. Olha aqui, paga de cão, o quê? Manda a Rona Sona, então? Tô vivendo um nascer do sol na praia e me empolguei. KKKKKKKKK. Como se empolga? Que lindo, cara! Caralho, tá lindo, Renan. Vai tomar no cu, pô! Isso que eu sei que a câmera não tá pegando a real beleza do negócio. Tá bom, tá bom. Tá bonitão, né? Tá, velho. Valeu. O pessoal tá me perguntando como é que eu consegui emagrecer de forma tão rápida. É basicamente isso aqui, cara. Corredinha no parque, alimentação saudável e droga, né? Peraí, Thaís, nada a ver. Hum, rapaz, que loucura! Oxe, dá bike, vai dar fuga. Ah, é! E válido, subiu! O que é rapaz, no último jogo eles zoaram nós lá fora. Eu acho que quem vai zoar com nós é ele. Não sou eu, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu sou eu. Quem vai zoar com nós é ele. Ele tá separando a mulher e a mulher não aceita o término e vai atrás do bicho. Ela tá com o demônio no sofo, velho e bravo. E ele tá com medo. Tá com medo, real. Não disse que acabou, porque pode pensar que adora. Essa vai ser a minha melhor figarista. O que é rapaz, tá com medo, tá com medo, tá com medo, tá com medo. Olha lá. Tá exibindo o físico, pá. Ó, ó, ó. É, alô. Você tá doido? Olha a panca do humano, fichou as negas. Tem que fazer isso. Uá! Tá saindo da chave, ó. Quem que é Ibrahimovic, parceiro, perde essa lenda aí. Não sei, mas tá escola. Olha, rapaziada, ó, o bagulho tá listo, tá bagulho tá listo, cara. Aprei um fone, mano. Não sei, parece que ele tá bugado. Tá bom. Arthur, por favor, me ajuda, meu fone tá bugado. Muito bom. Quero comer? Não, tem que esperar. Põe a mão. Por favor, quero comer. Vai, 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 vai. Caralho, eu também tenho esse pedaço de carro. Não, tá bom, tá bom. Vamos tirar foto, vamos tirar foto. É, tá bom. Fone de flogueira. Fone de carro. Toalha pequenininha? Pegou a toalha de rosto. Toalha de rosto. Quem nunca, velho? Quem nunca? Oh! Que ficam. Vai, não sei, vai. Vai dar uma pipoca. Pérsio e Pérsio veio pra escola como? Não, normal, é mais um dia normal em Coqueiro. Máquina da Grícora. Caramba, o que é bravo. É o TDAH, cara. Quando um sal tem um... Não julgo. Quando seu amigo é rico, mas é humilde. Que diabo é isso? Tá botando a Hank na Skoll? Eu não gosto de me aparecer muito. Humilde. Humilde, velho. Humilde. Ele fez isso, sabe por quê? Pra ninguém pedir a cerveja dele. Não me convença com essa história. Você é inocente, eu sou inocente, mas a Laura tem a malícia do mundo. Tem que fazer esse pedeiro, esse pedeiro aqui é bom, hein, velho? Mas e aí, meu parceiro, como é que você vai fechar esse portão aí, velho? Fazendo a boa? Fazendo a pedeira, fazendo a rampa. E como que tu vai fechar o portão, velho? Aqui aparece burro. É gelo. É gelo. É gelo. É gelo. Carles, meu Deus. Jogar uma água quente ajuda, não ajuda? Sei lá. Mas é muito quente. Caraca, eu olhei ali pra um estante, velho. Aqui tá quente hoje. Nossa, mas é muito quente. Olha aqui. É tipo um imã, velho. Tem como. Tem como. Tem como. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar, filha na punta. Meu amor, avagar. Que do nada é um vozeirão, isso é comédia do banano, não tem problema de ter olhado, o problema é ficar encarando depois. Opa! Barba! Os olhos aqui em cima. Até a próxima. Tchau. Como não olhar não.